Como é que é, maldinha do balé? Mais uma semana, mais notícias. Outra vez esta semana muito seca a nível de notícias. Mas bem, let's hop into it. Logo no início da semana tivemos o anúncio da SNES Mini, da Super SNES, ou vá, Super NES Mini ou SNES Mini, como queiram chamar. Foi anunciado um jogo exclusivo com ela, um jogo que não foi lançado na altura porque a Nintendo 64 estava à beira de ser lançada. Ou assim a Nintendo planeava e então cancelou o lançamento desse jogo. Eu acho que esse jogo ficou praticamente acabado, pelo menos se eles conseguem lançá-lo eu duvido que eles fossem programar sobre a código antigo. E foi basicamente o Star Fox 2 que vai ser lançado em exclusivo nesta mini-plataforma. Vão ter direito a outros 20 jogos. Não sei exatamente quais são, mas sei que variam entre Zelda Link to the Past, Mario World e Kirby Converse Curse, acho eu que é esse. Não. É um jogo qualquer do Kirby que houve para a Super Nintendo. Eu acho que houve mais que um, mas a selecção não, não penso que o primeiro jogo foi lançado na plataforma. E é isso pessoal, para quem está entusiasmado em rejogar jogos da Super Nintendo de uma maneira oficial e que não seja por Virtual Console e também poder usufruir de um novo jogo. Esta é uma oportunidade brutal para poderem fazê-lo. Pessoalmente fico interessado, mas não sei se vou fazer a aquisição da consola. Provavelmente uma Nintendo 64 Mini, Super Nintendo Mini não me parece que vá acontecer. Mais, Miyamoto não quer fazer remakes de jogos antigos do Mario. Eles fizeram do Mario 64, na minha opinião é uma evolução natural do Mario 64. Acho que foi o melhor remake que eu vi a Nintendo a fazer, porque adicionavam montes de conteúdo, retinha o que o original tinha e evoluía ainda mais. Mas realmente estar a refazer Marios, visto que Marios é reutilizar ideias antigas, refazê-las com novas mecânicas e afins, e nós vemos isso no Mario Odyssey. Apesar de trazer muita coisa nova, também tem muita coisa antiga que é refeita nesse próprio jogo. Acho que realmente Mario não é propriamente uma série que merece, merece sempre, mas não é uma série que necessite realmente de remakes. E eu neste caso apoio bastante a decisão do Miyamoto em querer realmente explorar novos caminhos com o Mario em vez de estar a fazer coisas que já tinha feito, ou vá refazê-las basicamente. Eu acho que neste caso o que eles têm que se preocupar é realmente usar esses jogos para serem vendidos posteriormente nas Virtual Consoles. Bem, next. Crash Sane Triology foi lançado. Para quem não sabe, basicamente são os 3 primeiros Crash Panikuts que foram lançados na PS1, com um update visual basicamente, e refizeram algumas pequenas coisas para tornar o jogo mais perceptível, porque havia, segundo os jogadores que jogaram o jogo do início ao fim, havia certos inimigos que tinham movimentos um bocado esquisitos e acabavam por não ser assim tão previsível para passá-los basicamente. E é isso pessoal, o jogo tem andado a receber boas reviews, lá está, são 3 grandes jogos com um excelente update visual. E aliás, o que vocês veem na internet, acreditem que não é exatamente aquilo que vocês vão ver no jogo, porque o jogo parece que está muito mais crispy, quando jogado mesmo numa televisão nativamente. Por isso pessoal, se estiverem interessados, está aqui um bom remake. Mesmo para quem não jogou os originais, estou a falar para o pessoal que tenha entre 12 a 13, até menos idade, este é um jogo para todas as idades, por isso acho que é uma aquisição mais do que obrigatória. Eu pessoalmente, assim que tiver a oportunidade, é um jogo must buy para a PS4. Spider-Man Homecoming, novo filme do Spider-Man. Basicamente nós já tivemos 5 filmes do Spider-Man com uma aparição no Capitão América Civil War. E o que é que os fãs estão a falar neste novo filme do Spider-Man? É que não estou a retrabalhar novamente a origem do Spider-Man, porque já o fizeram duas vezes e muito recentemente. E o que eles falam é que o filme é muito mais slow-paced, ou seja, mostra muito mais da vida académica do Peter Parker. Mas, tipo, no que toca a ação e no que toca ao nível do enredo está muito bom. Segue muito fielmente as cómics. Isso não tem agradado a toda a gente, por isso isto é um bocado muito mais target para os fãs das cómics do que propriamente para um público mais geral. No entanto, não deixa de ser um bom filme, tem recebido scores bastante decentes. Pessoal, está aí, vejam, pessoalmente, provavelmente vou ver a semana que vem. E é isso, pessoal. Próxima notícia. Sony vai remover... vai não, removeu da PSN um jogo que é um bocado... Como é que eles deixaram aquilo chegar à PS Store? Esse é o principal problema que eu vejo aqui. E depois o nome do jogo era qualquer coisa como... The Fastest Platinum Trophy. Ou seja, neste jogo vocês conseguem o Platinum Trophy em menos de 20 minutos, segundo o que dizem as reviews. E é um jogo, basicamente, que vocês têm uma imagem toda trocada, em quadradinhos, e vocês têm que fazer com que a imagem fique toda bem orientada, vá, que fique completa. Esses jogos, isso tem-se visto em mini-jogos dentro de outros jogos. E o jogo pelos vistos não é nada difícil. Eu nem sei como é que eles deixaram chegar um jogo desse género à PS Store. Eu acho que hoje em dia tem que se querer algo mais numa loja de jogos. Eu acho que a Steam já serve bem esse propósito. E quando nós estamos numa console, numa plataforma dedicada a jogos, nós queremos jogos... Vá, another level, por assim dizer. Bem, próxima notícia. Seven Deadly Sins, o jogo que foi denunciado, é o jogo de um anime. Para quem não conhece o anime, é basicamente retrata um grupo de heróis que está a tentar se reunir outra vez para poder... Assim, isto foi o que eu percebi do anime, porque eu não vi o anime todo, eu não tive paciência. Achei que o anime caía em muitos clichés e daí eu não ter visto até o final. Mas pelo que eu percebi do anime, são sete heróis que se foram... Basicamente, o seu grupo foi segregado ao longo dos tempos. E agora estão a tentar se reunir outra vez para tentar combater o mal. Não disseram o estilo de jogo que ele vai seguir. Se vai ser um RPG, se vai ser tipo os jogos do One Piece, que é um jogo de aventura com muita ação à mistura. Se vão seguir um estilo mais os jogos do Naruto, que são jogos de luta. É assim, pelo que me pareceu, pelas imagens que eles espalharam, é que aquilo vai ser um RPG. E a nível de aspecto, vai ser Cell Shaded. Tem um bom aspecto, acho que vocês devem conferir as imagens. Parece que é um bom aspecto. E para quem gosta do anime, provavelmente vai ser um must have. Próxima notícia. Titanfall 2 consegue correr a 6 capas de resolução em certos pontos do jogo. Isto foi confirmado pela... Qual é a empresa que faz este jogo? Ok, deixem-me só conferir aqui, muito rápido. Mas, pelo que eu percebi, o jogo usa checkerboard na gráfica. E, basicamente, há certas partes do jogo em que, como a resolução é livre, o jogo chega aos 6 capas. Não vai correr sempre a 6 capas, porque isto depende do que esteja a acontecer no mapa. 4 capas é garantido, poderá vir a chegar aos 6 capas, visto que é uma checkerboard livre, a nível de resolução. A empresa, não estou a lembrar agora, também não vou estar a dar aqui scroll nas notícias, porque senão ia demorar mesmo muito tempo a achar, ou ia demorar algum tempo a achar a notícia em qual eu vi isto. Mas, basicamente, é isto, pessoal. Isto confirma que a Xbox One é, sim, é uma máquina muito mais capaz que a PS4 Pro. E, provavelmente, poderia correr praticamente todos os jogos a 4 capas. Os que não correm, muito provavelmente, é porque as empresas não querem fazer optimizações aos jogos que têm na Xbox One. E, desta forma, avançamos para a próxima notícia. É assim, quem não sabe, entre a semana passada e esta semana, foi leaked o software de desenvolvimento para a Switch. Isso, basicamente, trouxe à tona uma série de features que, provavelmente, a consola vai vir a ter num futuro próximo. Uma delas vai ser a transferência de saves entre consolas. Eu não sei se isso vai acontecer para SDSticks, para não haver modificações de saves por parte de outros. Eu acho que a Nintendo não vai incluir isso. O que eles, basicamente, vão fazer é limitar a transferência de saves entre consolas para que, se por algum motivo tivermos que formatar a nossa consola, ou se tivermos que mandar a consola para o fornecedor para que ela seja arranjada e, depois, o fornecedor, normalmente, apaga os saves. Isto seja uma forma de, com um amigo, nós conseguirmos partilhar saves, de forma a não perdermos o nosso save e conseguirmos reter sempre o save state do nosso jogo. Próxima notícia. G2A está comprometido a limpar a sua imagem. Basicamente, o que eles estão a fazer é retirar o anonimato dos sellers, ou seja, existem sellers na plataforma que podem anonimamente vender keys. E o que isto retinha anteriormente é que havia sellers que roubavam códigos de cartões de créditos de outras pessoas, compravam jogos e vendiam muito mais barato na G2A, porque a G2A permitia que isto acontecesse. E é por isso que na G2A, muitas vezes, nós conseguimos ver deals muito mais baratos do que, por exemplo, na Steam Store e afins. Nunca se espantem do porquê de ser tão barato, porque o barato no PC, basicamente, parte um bocado por roubar cartões de crédito e conseguir vender os jogos de forma muito mais barata, se bem que isto é com dinheiro roubado. Por isso, pessoal, é assim, se vocês têm o mesmo código de moral que eu, eu, depois que soube disto, deixei-me de comprar na G2A. Acho que não vou estar a apoiar uma plataforma que apoie este tipo de práticas. E espero que vocês também possam fazê-lo, porque para a industria isto não é bom. Aliás, isto para pessoas como nós, isto não é bom. Próxima notícia, o Ubisoft está a ter dificuldades em meter o jogo steep na Switch e, pelos vistos, não é um aspecto técnico a nível de gráficos ou performance que está a impedir o jogo de chegar à Switch, mas sim a plataforma online da Nintendo. E a Nintendo está a tentar trabalhar com eles uma forma de ver o jogo dentro da Switch. Eu espero que isto não seja o significado de acabarem com o Open Online, que acho que é assim que eles lhe chamam, dentro da consola, porque isso faz parte da experiência do Stipe e eu espero que eles possivelmente consigam meter essa feature, ou seja, meter todas as componentes online na Switch, já que a Switch vai ter um online pago. E eu acho que isto também é um bom trabalho para a Nintendo subir todos os production values do online da consola em si, porque realmente a Nintendo ainda continua a ter o sistema inferior a nível do online. Se bem que eles estão a dar pequenos passos, mas continuos passos para melhorar a plataforma online e vê-se isso agora com este último update da Switch. Agora já podemos ver no ecrã quem entrou online e não. E eu acredito que game invites e afins vão estar presentes, da forma que vemos nas outras consolas todas, assim como o Cross Games Voice Chat, que realmente isso é mesmo preciso dentro da consola. Bem, e por último, o estúdio que está por trás do Rainway App conseguiu mostrar jogos a correr no PC via stream na Switch. Ainda não mostraram os Joy-Cons a controlar os jogos, mas eu acredito que isso seja o menor dos problemas. Mas eu acho que o que eles estão a tentar agora é fazer com que, de forma fluida, o jogo corra na consola em si. Porque há jogos que correm abaixo dos 30 fps e isso não é muito aceitável. Visto que provavelmente vamos ter que pagar por esta app, eu acho que isso não é muito aceitável. E é isso pessoal, por esta semana não foi muito forte em notícias, tivemos algumas notícias interessantes, como é lógico. Espero que tenham gostado do que foi falado nesta semana e até para a semana pessoal. Tchau. Tchau.